Reclamar da comida, reclamar porque tá deitado, é, tem que tá sorrindo, olha pra papai, vai gofar, vai gofar, olha pra papai, olha pra papai, olha pra papai, olha pra papai, pra papai. Cadê a boca linda mamãe? Cadê mamãe? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Solta um beijo pra papai, solta. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso de papai? Cadê? Cadê meu amor? Fazendo força pra fazer cocô, só pode, só pode. Cadê o sorriso? Olha pra papai, olha pra papai ali, olha pra papai. Olha pra papai. Ih, papai, tirando foto, cadê o sorriso de papai, papai tirando foto, cadê? Nessa cara não, essa cara é feia. E ele puxa a boca pro lado, olha. Mas veja só. Tá conversando, eu confio assim. Vai assistir dez aí. Não, não tem aniversário pra ele. Não, tem aniversário pra ele. Amor, chega aqui. Pega ali a fralda, pega aqui, pega aqui, pega a fralda aí, Clarinha, por favor. Amor! Não, Clarinha, essa é toalha, pelo amor de Deus. Achei uma fralda. Achei, já, obrigada. E você fica rindo, você faz uma bagunça dessa. E a televisão ligada. Ei, Cecília, devagar aí. Ó, vai assistir? Você melar a cama de papai e mamãe, e fica rindo, achando engraçado uma atitude dessa. É coisa feia. É feia. E você que toca no rosto de mamãe, quem? É assim, carinho, mamãe. Carinho, mamãe. Cadê o beijo? Cadê ele? Você vai terminar machucando. Vou dar um beijinhozinho na cabezinha dele. Aham, tá bom. Ele tá cheirosinho, mamãe. Ele tá cheirosinho, tá, meu amor? Ei, mamãe. Cadê, mamãe? Valeu, mamãe. Vai gofar de novo. Se tu vai gofar de novo, eu não acredito, não. Que coisa antinha. Golfando. Ó, papai filmando, olha. Olha pra papai. Ó, papai filmando. Olha pra papai. Olha pra papai. Ó, papai filmando. Olha o papai. Seu Nilton. Seu Nilton. Olha pra papai. Ó, seu Nilton. A mãozinha, viu? Pra você não terminar batendo. Mamãe, eu te amo. É engraçado. Mas não é de mim. Ô, seu Nilton. Quando tu escuta a voz do teu pai, chega, tu muda o semblante, né? Tu fica todo agitado, né? Com teu pai. É. É. Enquanto mamãe conversa, conversa, você não tá nem aí pra mamãe. Só basta ter pra chamar teu nome. É. Você acha que isso é justo? É justo não. É não. É não. Não é justo não. Você tem que brincar e sorrir com mamãe também. É sim. Ô, seu Nilton. Tá colocando na minha perna. É. Naquilo. Bora ajeitar. Seu Nilton. Cadê Clara? Pra você reclamar com Clarinha. Tá bom. Cadê Clara? Ô, Clara. Tem que obedecer, Ana Clara. Reclama com Clarinha. Vou botar Clarinha. Clarinha, Cacinha, Zinho de Caxias. Do Caxias. Clica com o Caxias de Caxias. Seu Nilton. Seu Nilton. Pra botar essas meninas. Botar moral nessa... Volte em moral. Volte em não, seu Nilton. Botar as três de castigo. Vai botar não, seu Nilton. Miga, quando deixa eu tiver três de idade, vocês vão ver comigo. Quando você senta tudinho, é pra ficar tudinho sentada, calada. Não, mãe. O que vai fazer isso? Cuida, Clara. Não, não fala. Será, Mibinha? Porque eu não vou depender você, não. Aí, eu vou, eu vou, porque eu digo, oxe, eu não sei ficar aí em cima. Afasta. Eu sou o homem da casa. Eu não quero estar de casa. Ah, quer dizer, abaixo de papai, né? Claro, não. Aí não é lugar. Diga, abaixo de papai, quem manda sou eu. Abaixo de papai. É. Quem é abaixo de papai? É. É. Abaixo de papai, a ordem é minha. Diga, a moral é minha. Eu mandar, tem que obedecer. É não, meu tio. É. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o segundo. Ei, 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 ei. Eita. Eu sou o segundo homem da casa. Foi sem querer, foi sem querer. Claro, aqui não, claro. Eu tô reclamando. Deixa eu ajeitar ele aqui, amor. E aí, eu sinto que eu vou fazer para o céu. A CIDADE NO BRASIL